Olá, tudo bem? Bom, dirigir é uma das minhas maiores paixões. Eu realmente gosto. Quando eu estava na Irlanda, eu não dirigi. E mesmo porque lá também não se precisa dirigir, porque tudo é tão próximo, sabe? A cidade onde eu morava, mesmo, o Limerick, é muito próximo. E tão próximo que você não precisa mesmo, tipo, de uma locomoção até mesmo de ônibus, isso aí. E também, com certeza, eu acho o ônibus lá não tão caro quanto aqui, pelo menos em Brasília, que é uma coisa absurda. Mas, independentemente disso, eu realmente adoro dirigir, eu gosto mesmo, para mim é um dos meus maiores prazeres. E dirigir, aqui na Irlanda não, mas dirigir na Irlanda assim, ó, de vidro aberto, é algo mesmo quase que não natural. assim, só mesmo no verão, porque é muito frio, tá? Beleza? Sucesso? Tudo de bom? E vamos lá, dando mais uma volta por aqui, dando uma volta por Brasília, que de já já estou de volta à Europa.